Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa da disciplina de Informática Básica. Sou o professor Marcel e estaremos dando continuidade ao conteúdo que começamos na aula passada. Na verdade, a gente falou, não sei se vocês estão lembrados, falamos dos processadores de texto, do LibreOffice, uma ferramenta gratuita e também falamos em outras aulas do processador de texto Word. Na aula de hoje, vamos ver, aqui em tela, a gente vai falar sobre os navegadores. É o último conteúdo que está faltando para a gente fechar o caderno da disciplina. Então, a gente tem aqui, vamos falar sobre o Internet Explorer, sobre o Mozilla Firefox e sobre o Google Chrome. São os três principais tipos de navegadores. Então, a nossa aula de hoje, ela vai abordar, essencialmente, esses três programas. São três ferramentas, três navegadores que a gente pode utilizar para estar acessando a internet. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são programas muito utilizados hoje em dia. Então, para a gente dar início aqui, quais são os objetivos gerais da nossa aula? Identificar os recursos dos navegadores. Na verdade, a gente vai ver como é que se utiliza cada um desses navegadores. O Internet Explorer, que é um navegador da Microsoft. O Mozilla Firefox, que é um navegador gratuito dessa empresa Mozilla. E o Google Chrome, como o nome já diz, é um navegador da empresa Google. E, por fim, a gente também tem como objetivo distinguir e determinar as semelhanças, as distinções que existem entre esses navegadores, através de um estudo. Então, a gente vai fazer uma atividade no final da aula de hoje, para a gente encerrar o conteúdo dessa teleaula 8. Então, o que é a internet? Só para a gente relembrar o que vem a ser a internet. Em linhas gerais, a internet é um conjunto de computadores interligados entre si, através de grandes estruturas de telecomunicação. Então, a internet é interligada através de muitos computadores. E outros equipamentos, como provedores. Temos aqui os provedores, os roteadores e moldens. Então, tem toda uma infraestrutura de tecnologia. Quando a gente fala de internet, a internet hoje em dia é um meio de comunicação mundialmente utilizado, onde as pessoas acessam para buscar informações, para informar, trocar informações com seus conhecidos, conhecer novas pessoas. Enfim, a internet é utilizada para todos esses fins. E por trás da internet tem uma série de equipamentos, vários computadores, servidores, que fazem com que a informação possa transitar através de fibra ótica, através dos cabos que interligam os continentes. Então, a princípio, a gente deu essa visão geral da internet. Ainda continuando sobre a internet, assim como diversas outras grandes invenções, Ela teve seu início em instituições militares, na verdade, para fins bélicos. Naquele tempo, o exército militado americano incentivou o uso dos computadores. Mas aí, após isso, ainda bem que alcançou as universidades e em seguida nossas casas. Na verdade, a utilização da internet, num primeiro momento, ela foi utilizada para fins militares. Então, o exército americano queria encontrar um meio de guardar as informações que eles encontravam no meio das informações do seu oponente e de gravar isso em outro local que não fosse ali no meio da batalha, no meio do campo de guerra. Então, o que foi que eles pensaram? Será que teria como a gente mandar uma informação daqui de onde nós estamos para outro lugar? Então, surgiu essa ideia de querer pegar as informações que estavam no equipamento eletrônico e mandar para um local seguro. Então, começou por aí, depois foi para as universidades, onde foram fazendo estudos, pesquisas, até chegar onde nós estamos, utilizando a internet. Continuando também aqui, tem várias utilidades, a maioria a gente já conhece, né? Propagação da informação. Se deixar alguma coisa na internet, todo mundo fica sabendo, né? Comunicação e troca de mensagens, através de correio eletrônico, nossas caixas de e-mail. Realização de compras, possível comprar pela internet, divulgação de produtos, pagamento de contas, retirada de segunda via de tributos, certidões. Então, a gente consegue hoje em dia emitir certidões, fazer compras online. Dificilmente a gente quer sair de nossa casa para resolver as coisas na rua, né? A gente tem que enfrentar um trânsito, filas. Então, a internet está aí para facilitar o nosso dia a dia, ok, gente? Aí, falando aqui de um breve histórico também, a internet nasceu nos anos 60, período de grande tensão entre as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, né? Como a gente já tinha mencionado. Os americanos, então, começaram a pesquisar uma forma de interconectar vários centros de comandos do país, de modo que o sistema de informação norte-americano continuasse funcionando. Então, a ideia era trazer uma comunicação de diversos pontos do país, mesmo que tivesse um conflito nuclear. Então, a ideia realmente começou aí. Com o fim, com a finalização da Guerra Fria, a estrutura criada para esse empreendimento militar foi empregada para o uso científico e educacional. Então, a gente já frisou isso, começou com fins militares, depois passou a ser utilizado para fins acadêmicos. Então, agora a gente vai ver um tutorial que vai falar a respeito, brevemente, de como foi essa evolução dos computadores, ok? Então, já já nós voltamos. Para estudarmos a história da computação e da rede de computadores, precisamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos começar? Ano de 5.500 a.C., Mesopotâmia. Povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos. Ano de 1642. O matemático francês Pascal cria a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. 1.946. Alan Turing desenvolve o Colossus. O criador focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através de computadores. Trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, foi criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. A principal evolução dessa máquina é a computação digital. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual. Em 1981, o IBM 7030 foi o primeiro supercomputador. Esta máquina executava cálculos na casa dos microsegundos, alcançando um novo patamar de velocidade na época. 1976. Apple One, considerado como o primeiro computador pessoal, acompanhava um monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC, desenvolvido pela Apple. Final dos anos 70 e início dos anos 80, utilizavam processadores 8086 da Intel. Depois deles, foram lançados o 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, 3 e 4, Core 3 Duo e i7. Anos 90 até os dias atuais. Atualmente, contamos com smartphones e tablets que executam funções existentes nos computadores, com sistemas operacionais completos, câmeras, TVs e muito mais. Vejamos agora como surgiu a internet. Vamos começar lá no ano de 1605. 1605. Francis Bacon desenvolve o alfabeto binário. No ano de 1844, realizada a primeira transmissão de mensagens por telégrafo. Em 1946, é criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. Pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados de área construída. Em 1957, nasce a ARPA, Advanced Research and Projects Agency, agência que cuida da tecnologia nos Estados Unidos na Guerra Fria, com o objetivo de conectar os computadores dos seus departamentos de pesquisa. Em 1961, surge o desenvolvimento da transmissão de dados por pacotes. Em 1962, Liquider conceitua a chamada rede galáctica. Já em 1970, o termo internet é utilizado pela primeira vez por Vinton Surf. Em 1971, vem a idealização do e-mail. A arroba é incorporada no ano seguinte. E no mesmo ano, foi criado o primeiro vírus de computador, o The Creeper. Em 1973, acontece a primeira conexão intercontinental entre os Estados Unidos e a Noruega na Europa. Ano de 1977, criação do protocolo de transmissão TCP-IP. Em 1979, Kevin McKenzie começa a utilizar os emoticons. No mesmo ano, foi criada a Usenet, rede informal de compartilhamento de notícias e artigos. Em 1981, foi lançado o PC da IBM. Em 1989, Tim Berners-Lee propõe o sistema World Wide Web, o famoso WWW. Viu só quantas informações importantes? Bons estudos e até a próxima! Ok, muito bem. Interessante o tutorial para a gente conhecer como é que aconteceu a evolução, não só da internet, que é o que a gente estava falando, mas também do computador. Então, a gente viu a evolução até chegar nos tempos atuais. Voltando aqui à nossa aula, aqui em tela a gente tem agora a respeito da conexão. A gente falou da internet, né? Então, para você acessar a internet, existem várias maneiras para a gente utilizar a internet. Os tipos de conexão à internet vêm evoluindo rapidamente. A conexão que antes era bem lenta, se tornou rápida e móvel. Então, antigamente a gente estava preso aos dispositivos, computadores, a gente só podia acessar de nossa casa. E hoje em dia a gente pode acessar através do celular, dos tablets. Então, podemos citar aqui conexões como conexão a cabo, via satélite, via rádio, Wi-Fi, entre outros tipos de conexões que fazem com que a gente troque informações na internet. Então, percebo que além da evolução do computador, também teve a evolução do meio de comunicação. Então, antigamente a gente utilizava o cabo para poder trafegar as informações entre os computadores. Hoje em dia a gente já tem agora os dispositivos móveis, que são os celulares, que também estão conectados. Isso através da rede Wi-Fi, da rede wireless. Então, que permite a gente fazer essa conexão entre os dispositivos e a gente está constantemente conectado. Hoje em dia, onde a gente vai, nós estamos conectados, ok? Seguindo então nossa aula, o tutorial terminou falando desse termo aqui, World Wide Web, que é o WWW. Então, para quem não sabia o que era o WWW, significa o World Wide Web. Ele revolucionou a internet por reunir uma interface gráfica. Essa interface gráfica são as páginas web, recursos de multimídia e hipertexto. Na web, ou seja, na World Wide Web, possibilitou a construção de páginas gráficas, que é o que a gente acessa. Que podem conter fotos, animações, trechos de vídeo e sons. Então, a gente pode acessar, a gente acessa constantemente as páginas web. Nas páginas web, a informação está organizada de forma hipertextual. O que seria o hipertextual? Tem textos que a gente pode clicar, que a gente é transferido para uma outra página, né? São os hiperlinks. Ou seja, as páginas estão ligadas entre si, por meio de links, que é o que eu tinha acabado de falar. O único programa que a gente precisa utilizar é o navegador. Então, a gente utiliza o navegador e aí o navegador mostra aquela página web com hipertextos. Que são textos linkados, que a gente clica e ele direciona a gente para outra página. Então, a princípio, a gente tem que saber que o navegador proporciona a exibição de páginas gráficas. Que a gente acessa informações, fotos, vídeos, sons. Está tudo ali contido na página web. Ok? Seguindo então aqui. Explicando agora como é que funciona o endereço, né? Como é que funciona o endereço na web. Temos aqui primeiramente o HTTP. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando a gente digita um endereço na internet, tem um HTTP dois pontos, barra, barra. É um protocolo, um método pelo qual a informação deve ser buscada. Então, a informação está espalhada na rede e ela tem um endereço. Que nem o endereço da nossa casa, quando o correio precisa encontrar a nossa casa, ele tem que achar através do endereço. Então, vai ter lá o nome da rua, o bairro, o CEP, para poder encontrar o endereço. Da mesma forma funciona na internet. Então, a gente vai ter aqui um protocolo de busca, que é o HTTP, que é o método utilizado para buscar as páginas na web. Então, ele é o protocolo que vai buscar a página. E qual é o endereço? Aqui a gente tem o endereço do profuncionário, www.profuncionários. Então, esse aqui é o endereço, é o nome do computador, onde as informações, a informação está armazenada. Também chamado de servidor ou site. Então, a página fica hospedada em um site, ou então em um servidor. E para a gente buscar essas informações nesse site, a gente precisa do endereço. E aqui a gente tem um exemplo. Esse endereço vai buscar as informações do profuncionário. Então, pelo nome do computador, você pode antecipar que tipo de informação irá encontrar. Então, nesse primeiro momento agora, o que é importante saber? O protocolo para buscar as informações na rede é o HTTP. Toda vez que precisar buscar uma página web na grande rede, uma página na internet, a gente vai ter que utilizar o protocolo HTTP. Então, a gente digita lá HTTP, dois pontos, barra, barra, e aí vem o endereço, onde está aquela informação na rede. Então, vai lá, www, ponto, aí vem um endereço específico da máquina, o nome da máquina, onde a informação tem que ser buscada. Seguindo aqui a estrutura dos endereços, tem aqui também o ponto com. Lembra que é www.profuncionario.com. Então, determinada empresa, ponto com. O que o ponto com quer dizer? É um tipo de organização dentro dos endereços da internet que se refere a uma organização de caráter comercial. Então, toda empresa que tem fins comerciais dentro da grande rede, ele recebe esse prefixo, esse sufixo de ponto com, que quer dizer comercial. Então, aquela empresa tem fins comerciais dentro da grande rede. Temos outros exemplos? Temos. Temos a .edu, são instituições educacionais. Então, a gente tem .gov, que é o governo. Então, toda página que tem essa extensão, .gov, pertence ao governo. .edu é uma instituição educacional. Então, a gente tem aqui .com, que é uma instituição comercial, que pretende comercializar alguma coisa na internet. E, por fim, para a gente finalizar o endereço aqui, a gente tem aqui o .br.com.br. E aí, finaliza por quê? O final, esse finalzinho, ele indica apenas que esse domínio foi registrado no Brasil. Então, quer dizer que se trata de uma página que foi registrada no Brasil. .br é a sigla que identifica o Brasil também na internet. E aqui, ele complementa dizendo que não fala da localização física do servidor, como muitos pensam. Às vezes, a página está hospedada no Brasil. Mas não é bem isso. Quer dizer que ela foi registrada, quer dizer que ela é de domínio brasileiro. O domínio é brasileiro e ela é acessada por diversas pessoas. Os domínios registrados nos Estados Unidos não têm o final com a sigla US. Então, é opcional, como a internet foi criada nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos não é obrigatório ter o final US. Então, lá é opcional. Já para os outros países, é utilizada as siglas. Então, no caso do Brasil, tem que ser colocado BR no final de um site que tenha sido registrado no Brasil. Então, só para a gente explicar esse endereço, como é que funciona o protocolo de transferência ao HTTP, depois vem o endereço da máquina, que é o www.com.br. E aí, finalizou todo o endereço para buscar na internet. Aí, aqui, como é que funciona uma página, como é que é a cara de uma página web. Esse aqui também é muito conhecido. Então, a gente tem um navegador aqui. Aqui, a gente tem uma página de busca do Google. E aqui, a gente tem uma estrutura do navegador. A gente tem aqui essa barra de endereço. Esse endereço que a gente acabou de mencionar, ele vai ser digitado aqui. Então, aqui eu vou ter o HTTP, dois pontos, barra, barra, e vem www.google.com.br. Então, aqui a gente tem esse endereço para buscar uma página do Google. Então, é esse endereço que a gente estava falando agora há pouco. Então, o que são os navegadores? Então, o que vem a ser? São programas, toda vez que a gente falar de programa, a gente pode dizer também que são softwares, que permitem a interação do usuário com documentos HTML, hospedados em um servidor web. Então, são programas que permitem a gente acessar páginas web. O que vem a ser esse HTML? Então, está aqui marcado o HTML, traduzindo do inglês, que do inglês significa hipertexte, marcar por linguagem, mas para o Brasil é a linguagem de marcação de hipertexto. É a linguagem padrão. Então, toda vez que a gente falar de páginas web, toda página é construída através de uma linguagem HTML. Então, quando eu falar HTML, é a linguagem que é utilizada para construir páginas web. Então, toda página web é construída com base na linguagem HTML. Então, ela é uma sigla que vem do inglês, que quer dizer, no português, linguagem de marcação de hipertexto. Perfeito? Então, a gente tem aqui a ideia dos navegadores. Ainda falando sobre eles, para que possamos explorar todos os recursos que a web nos oferece, precisamos de um programa chamado navegador. Então, a gente já falou disso. O navegador pode mostrar texto, imagens, animações, sendo que as novas versões já são capazes de reproduzir sons, músicas, vídeos. Então, a gente acessa tudo isso através do navegador. Então, o navegador já está repleto desses recursos de multimídia. E aqui a gente tem os três principais tipos de navegadores. Então, a gente conhece aqui, primeiramente, o Internet Explorer. Não sei se vocês utilizam o Internet Explorer. Normalmente, já vem instalado também nos computadores Windows, da Microsoft. Temos aqui também o navegador Firefox, que é da empresa Mozilla. Então, a Mozilla elaborou esse tipo de navegador chamado Firefox. E a gente tem aqui o Google Chrome, que é da empresa Google, que também elaborou esse navegador. São os três navegadores que competem. Tem outros, existem outros, sim. Mas os três principais que são utilizados, está previsto no caderno da disciplina, são esses três aí. Internet Explorer, o Firefox e o Google Chrome. Falando primeiramente do Internet Explorer, a tela principal do Internet Explorer pode ser dividida em três partes. A primeira parte, a área de comandos, que é a parte superior, traz a barra de endereço, barra de botões e barra de menus. Onde é que está aqui, nessa imagenzinha que a gente tem? Então, a gente tem aqui a barra de endereços, onde a gente até viu agora há pouco. Barra de endereço. Aí a gente tem aqui a barra de botões, que é justamente essa que fica abaixo, que vai ter os botões para a gente navegar na internet. E a barra de menus, que a gente vai ter os menus. Deixa eu apagar aqui para a gente visualizar melhor. Então, a gente vai ter aqui a barra de menus, a gente vai ter a barra de botões, a barra de endereço, onde a gente vai poder estar acessando todos esses itens aí. Área de exibição, que é a parte central da nossa página, onde você visualiza o conteúdo do site. Então, todo o site vai ser exibido nessa parte central aqui. Então, a gente tem aqui a exibição do conteúdo da página. E a área de indicadores, que é a parte inferior, traz a barra de status que informa sobre o carregamento da página. Esse último item, ele está aqui embaixo. Então, ele vai estar bem aqui embaixo, dizendo como é que está carregando a página, se está tudo ok, na página que está sendo carregada. Então, a gente tem esses três, esses três, pode ser dividido em três partes do Internet Explorer. A parte superior, que vai ter a barra de endereço, a barra de botões, de menus, tudo que a gente utiliza vai estar ali na parte superior. A parte central, que é onde carrega a página de fato. E a parte inferior, que é onde tem a barra de status, que vai dizer como é que está o carregamento da página. Ok? Seguindo aqui, a gente tem a imagem ampliada, né? Então, está aqui, ó. Tem aqui a barra de endereços, ó, que é justamente a parte superior, né? Temos aqui outras barras aqui, que foram adicionadas, né? De menus, certo? Aqui a gente tem a abazinha, onde está aberta a página do navegador. A parte central, onde foi carregada a página. E por fim, a gente tem aqui a barra de status, que é a que fica aqui embaixo. Tá? Então, a gente vai ter essas três partes aí no Internet Explorer. Tá? Então, aqui a gente tem também a tela de abertura, né? Que a gente pode selecionar qual página nós queremos acessar. Tá? Então, também é possível a gente acessar dessa forma. Aí, aqui vai ter campo de endereço, o botão voltar, o botão avançar, né? O botão interromper, que é quando a página está demorando muito para carregar, a gente clica em interromper. A gente pode avançar a página, a gente pode voltar. O campo de endereço, onde a gente digita. O atualizar, que às vezes a gente quer que atualize a página, a gente clica nesse botão atualizar. Pesquisar, quando a gente pesquisa alguma coisa na internet. Página inicial e favoritos, que a gente pode armazenar as páginas que a gente mais gosta no favoritos. Então, a gente pode utilizar esses recursos aí. Também, esses itens estão disponíveis no caderno da disciplina. E aí, falando agora do Mozilla Firefox. Então, o Mozilla Firefox é um popular navegador da fundação Mozilla, de código aberto, que atualmente conta com milhões de usuários ao redor do mundo e está disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux. Então, o Mozilla Firefox é um navegador gratuito, é um navegador que está disponível na internet, pode ser baixado a qualquer momento, é de código aberto e é utilizado aí. Ele vem fortemente sendo utilizado por quem desenvolve sistemas, é um navegador essencial, importante para esses fins. Ok? Aqui tem a tela dele, também muito similar, então, muito parecida. A gente vai ver um tutorial que vai falar a respeito das funcionalidades. E é justamente agora que a gente vai ver, então, um tutorial que vai falar sobre como funcionam esses navegadores. Ok? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, nós hoje iremos falar com vocês um pouco sobre navegadores de internet. Já estamos na reta final aí da disciplina de informática básica. E se vocês observarem no subsídio que vocês têm aí da disciplina, o caderno da disciplina, os últimos módulos aí, a unidade 8, se eu não me engano, a unidade 8 e a unidade 9, elas tratam consecutivamente sobre navegador de internet, que no caso da unidade 8, ele traz para a gente a abordagem do Firefox, e a questão de um dicionário por associação de palavras, algumas palavras no inglês que nós usamos muito no nosso dia a dia e que tem um significado, um sentido, na verdade. Então, hoje eu vou tentar falar com vocês um pouco sobre o Firefox, que é esse navegador de internet que está em tela para vocês, e vou aproveitar, e por que não, falar do Google Chrome, que é um que tem desbancado muito aí o Internet Explorer, e também o Firefox, tem se mostrado mais estável e mais seguro, e que muita gente tem utilizado por aí hoje. Então, hoje eu falo para vocês do Firefox e na sequência do Google Chrome, e a gente passa para a conversa sobre o dicionário, e eu já vou dar umas dicas de como vocês buscarem aí traduções e utilização de dicionário online para pesquisas de palavras em outras línguas e para o português, né? Bom, o Firefox, como eu falei para vocês, é esse que está aparecendo em tela, nós estamos aí com a página do curso do IFRO aparecendo. Basicamente, todos os navegadores, eles têm em comum isso, aqui que eu estou mostrando para vocês, a barra de endereço, que nós chamamos de barra de endereço, onde nós colocamos aí o www.globo.com, os endereços dos sites que nós utilizamos para acessar diariamente, né? Então, essa é a barra de endereço. O Firefox, ele tem aqui uma barra de consulta rápida, caso você queira fazer uma pesquisa e não... Até que você entra por aqui, no www.google.com, que aí ele aparece a página de pesquisa, para depois você fazer a pesquisa, essa barra rapidinha aqui, que a gente chama de pesquisa rápida do navegador, ela já te permite fazer a pesquisa automaticamente, né? Então, eu vou tentar abrir aqui para vocês rapidinho o Google, e na sequência eu mostro para vocês, se vocês quisessem fazer a pesquisa pela barra de pesquisa rápida ali, tá? A internet está um pouquinho lenta. Pronto, abriu. Bom, eu quisesse procurar saber aqui, Instituto Federal de Rondônia, certo? Aí, pesquisar, eu mando um clique em OK, ou dou um Enter também, né? Bom, a pesquisa está sendo feita, apresentou alguns resultados. Basicamente, se vocês observarem aqui, ele mostra para a gente quantos resultados tem nessa pesquisa, e o tempo que levou para que esses resultados fossem encontrados, né? Então, nós temos aqui aproximadamente 521 mil resultados, e isso veio para a gente em coisa de 0,34 segundos aí na pesquisa. Bom, esse exercício que eu acabei de fazer de abrir o Google para você fazer a pesquisa, a gente poderia fazer aqui também, ó. Como eu falei para vocês, né? Deixa eu só mudar essa página aqui. Deixa eu só mudar essa página aqui. Para vocês verem a diferença, né? Pronto. Voltei para aquela página inicial, se eu quisesse fazer a pesquisa sobre o Instituto Federal, eu faria que logo, ele automaticamente iria para aquela página de resultado para mim. Eu não precisaria, está vendo aí, ó, a mesma página, 521 mil resultados, e agora ele me deu um retorno em 0,17 segundos. Ou seja, eu pulei uma etapa, que foi de entrar no site do Google primeiro, para depois fazer a pesquisa. Essa barra de pesquisa rápida me permite fazer isso, certo? Aqui, se vocês observarem, ele tem as fontes de pesquisa, tá? E aí está por padrão o Google, mas ele tem Yahoo, ele tem o Bing, ele tem busca pele, ele tem mercado livre. E aí, dependendo da informação que vocês necessitarem buscar, você escolhe a fonte de pesquisa e realizem a consulta, tá? Bom, a gente vai entrar aqui agora. Deixa eu colocar no site do MEC. Vamos entrar no site do MEC aqui. Ótimo, pronto. Entramos no site do MEC. Agora eu vou manipular as informações do site conforme o que eu quero fazer aqui, conforme o desejo que eu tenho, né? Bom, eu vou abrir. Vamos lá, portal do Ministério da Educação, eu clico em cima, eu abro. Agora eu quero fazer, ah, eu estou fazendo uma consulta, uma pesquisa e eu quero continuar a fazer essa pesquisa depois porque eu tenho que sair agora, por exemplo. Como é que eu faço para guardar esse caminho aqui nessa etapa que eu estou da pesquisa, né? Eu tenho uma opção de salvar isso como favorito. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui favoritos, adicionar página. Eu posso clicar aqui. Ou então, no Firefox, você tem essa estrelinha aqui. Se eu parar o mouse em cima, ele já mostra para mim, adicionar favoritos, tá? Percebam que aqui nos meus favoritos eu não tenho nada, certo? Eu vou salvar esse link aqui a favoritos. Eu cliquei, aí ele me mostra essa propriedade de favoritos, me diz onde eu quero, ele me pergunta qual o nome que eu quero associar a esse endereço e qual o local onde eu quero salvar, certo? Então, eu vou dizer que eu quero colocar ele no menu favoritos e vou deixar o Ministério da Educação mesmo para a gente saber aí qual é o link. Concluí. A hora que eu vim em favoritos aqui agora, está aqui, ó. Ministério da Educação que antes não estava, está aqui. Se eu mudar de página, olhem bem a página, está vendo? Deixa eu mudar de página aqui para a gente fazer um exercício de retornar ao endereço salvo. Vou entrar no site do IFRO. Ah, mas agora eu quero retornar para aquele endereço. Qual é o endereço, gente? Meu Deus, eu vou lá. Favoritos, Ministério da Educação. Eu clicando em cima, ele vai voltar para aquela página que nós abrimos há pouco tempo, certo? Então, está aí a página. Esse é o exercício de salvar ela como favoritos que eu estou mostrando para vocês. Bom, um outro exercício que eu tenho é também... Poxa, agora nós temos aqui quase 10 minutos conversando com vocês e eu quero saber quais foram os sites que eu entrei. Como é que eu faço para saber quais foram os sites que eu entrei aí, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, os navegadores de internet, ele também tem uma coisa em comum que é bem bacana, que é essa coisa do histórico de navegação. Então, a gente pode fazer esse exercício de descobrir onde eu entrei aqui, ó, clicando no histórico e ele me dá numa ordem aqui os sites que eu entrei há pouco, né? Há pouco tempo. Então, se a gente pegar aqui daqui para baixo, gente, eu acho que alguma outra pessoa utilizou o computador e fez esses acessos. A gente pega daqui do Google, no momento que eu acessei o site do Google. Então, olha só os sites, os links que eu acessei aqui, né? Fica tudo salvo aqui. Então, se eu quiser exibir todo esse histórico, inclusive para ter certeza, né? Olha aí, ele me dá por dia, por semana. Então, hoje, o que eu acessei hoje? Hoje eu comecei com o site da Google. Depois eu fui para o site do Instituto Federal e ele vai me mostrando os links aqui, ó. Se eu quiser resgatar um endereço desse, eu só preciso dar dois cliques nisso. Olha que eu der dois cliques aqui, ó, o endereço vai lá, onde estava um dos momentos em que nós acessamos o site do Instituto Federal, né? Então, eu posso resgatar isso no menu histórico ali. E isso é bacana porque pode auxiliar, de alguma forma, você resgatar a pesquisa que você estava fazendo, enfim, qualquer coisa nesse sentido aí. Bom, é isso. Acho que uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu também tenho, eu estou mostrando para vocês aqui a opção de navegação que me permite salvar todo o histórico. E eu também tenho uma navegação que ela é privativa, né? Que ela permite o não salvamento dos sites que eu acesso, o não salvamento de algumas informações em cache que alguns sites costumam salvar para recuperar mais rápido, né? O acesso ao site. O que eu estou falando? Professor, o que é isso, né? Bom, se você vir aqui em arquivo, você tem aqui a nova janela privativa. Eu clico nela, percebam que aqui o linkzinho, deixa eu abrir o outro site, ó. Aqui está normal, né? Eu vou pegar esse endereço, esse mesmo endereço, e vou abrir aqui, ó. Ó, a diferença. Esse navegador é um navegador normal. Olhem esse cantinho aqui, né? O navegador que tem a janela que eu abri com navegação privativa, ela tem esse desenho dessa máscara. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que eu estou fazendo aqui, que eu estou acessando, ela vai ser mantido em sigilo. Como? Vamos tentar abrir um site, sei lá, um diferente desses que nós abrimos aqui. Vamos abrir, deixa eu pensar num site, esse aqui. onb.br Hum, está fora do ar. Deixa eu tentar abrir um outro site, unir. Unir. Legal, está abrindo o site. Internet muito lenta hoje para a gente trabalhar, gente. Ótimo, abriu o site da Unir, né? Qual a diferença de eu utilizar uma navegação privativa para uma navegação que não é privativa? Por exemplo, se eu for nos históricos, exibir todos os históricos, se vocês repararem aqui, eu não tenho o link de navegação do site da Unir, no qual eu acabo de entrar. Percebam que eu tenho o Ministério, até o Ministério da Educação, até o campus, novamente, o Instituto Federal, o site dos cursos EAD, que nós abrimos recentemente na outra página, na página normal de navegação. Então, se vocês perceberem, não foi salvo o link da Unir. Deixa eu tentar abrir um outro site normal aqui, comum. Vamos ver aqui, uol.com.br. Ótimo, legal. Então, eu vou abrir o site da Uol. Agora, eu quero ver quais foram os links. E lá está, os sites que foram navegados, o histórico de navegação, né? E se vocês perceberem, não aparece aqui o site da Uol. Ou seja, isso não está sendo salvo. Esses caminhos que eu estou fazendo para navegação não estão sendo salvos. Certo? É isso do Firefox. Agora, a gente vai abrir aqui o Google Chrome. Está aqui ele, na área de trabalho, para fazer essa mesma experiência de navegação com esse navegador, que está sendo largamente utilizado aí, né? Bom, o Google Chrome, ele tem essa carinha aí, uma coisa mais clean, uma coisa mais limpa, se vocês repararem. Ele não tem aquela barrinha de consulta rápida. Por quê? Uma coisa bacana do Google Chrome, você pode fazer essa consulta direto na barra de endereço. Então, eu quero saber aqui, Instituto de Rondônia, Federal de Rondônia. Eu não preciso nem entrar no navegador, não preciso nem digitar no site de busca. A barra de endereço já funciona como uma busca para mim. Olha lá, e ele trouxe para mim um filtro, né? Aqui ele trouxe aproximadamente 395 mil resultados em 44 segundos. Ou seja, ele diminuiu a quantidade de resultados de resposta à pesquisa que eu estou fazendo, né? Vou abrir o site do Instituto Federal. Legal, vamos abrir o site do MEC. Registrar alguns endereços aqui, né? Só para a gente fazer o manuseio da questão dos favoritos e da questão do histórico de navegação. Bom, estou no site do MEC, estou fazendo uma pesquisa, quero novamente salvar o link do site na etapa na qual eu resolvi parar. E deixar esse link salvo para posteriormente recuperá-lo aí e acessá-lo novamente. Como é que eu faço isso? A lógica é a mesma, tá? O Google Chrome também tem aquele desenho da estrelinha aqui, no finalzinho da barra de endereço, que é adicionar a página a favoritos, tá? Vou salvar ele na barra de favoritos, deixar como barra de favoritos e já já mostro para vocês aonde isso vai aparecer. O Google Chrome não tem o navegador aqui em cima, arquivos, menus, né? Arquivo, editar, exibir aquilo que a gente viu no Firefox não aparece aqui, porque está aqui, no menuzinho do lado, na lateral aqui. Então eu tenho favoritos, eu vou colocar aqui, exibir barra de favoritos. Olha aqui, perceba aqui embaixo, deixa eu tirar. Ok, então a gente viu aí o tutorial falando a respeito dos navegadores, né? Então bem interessante para a gente conhecer as funcionalidades de como utilizar os navegadores, né? Como é que a gente pode criar as barras, enfim, como é que a gente utiliza os navegadores para acessar a internet. E a gente vai ver agora uma enquete que vai falar sobre os navegadores. Como é que as pessoas utilizam, o que as pessoas acham da utilização dos navegadores. Olá, você já sabe que um navegador é um programa que permite a nós, usuários, navegarmos e interagirmos com documentos HTML hospedados em um servidor web. E que tal sabermos qual navegador que as pessoas mais utilizam no dia a dia? Olha só. Eu utilizo mais o Internet Explorer. Google Chrome. O Chrome. O Chrome. Bom, eu uso o Explorer. Google Chrome. Chrome. O navegador que eu mais utilizo é o Mozilla. Ok, então vocês viram aí a opinião do pessoal de quais são os navegadores que utilizam. Então a gente viu aí que temos aí uma variedade de navegadores que a gente pode utilizar. Ok? Então voltando aqui para a nossa aula, continuando aqui. Correio eletrônico, chamada caixa de e-mail, né? Então o correio eletrônico é um dos serviços mais antigos utilizados na internet. Ele serve para a gente enviar mensagens e receber também para um determinado destinatário. Nessa mensagem a gente pode enviar sons, imagens, vídeos. A vantagem é que o destinatário não precisa estar conectado à internet para receber a mensagem. Então ele pode, ele recebe, fica na caixa de e-mail e assim que ele acessar a internet ele busca a mensagem recebida. Então o que que vem a ser uma pesquisa? O que é a pesquisa na internet, né? Então a rede mundial de computadores está crescendo em proporções estrondosas. E a cada dia em que passa mais elementos são disponibilizados na rede, né? Mais informações. Então para a gente encontrar essas informações, né? Encontrar essas informações relevantes em meio a tantas que existem na internet, é necessário a gente estabelecer, né? Como fazer então para se pesquisar na internet. Tá? Então o que que vem a ser essa pesquisa na internet? Há várias maneiras, né? De ir e acessar um determinado site, né? Visitar portais confiáveis, né? Através de busca e buscar informações em periódicos, né? Online de boa qualidade. Então a gente pode utilizar aí as ferramentas de busca, o Google, o Bing. Tem várias ferramentas de busca que são utilizadas para coletar, né? Acessar páginas web. Então as páginas estão todas espalhadas na rede e muitas vezes nós não conhecemos o endereço. Da mesma forma que a gente às vezes não conhece o endereço da casa de alguém que a gente quer ir ou de uma determinada empresa. Eu não sei onde é que fica a empresa tal dentro da minha cidade. Como é que eu faço? Eu vou pesquisar, né? Então a gente pesquisa na internet o endereço das empresas, né? Dos sites que estão disponíveis na internet. Seguindo então. Aqui, aí tem muitas opções de acesso à internet, né? A proposta é discutir algumas formas de busca de informações da internet. Bem como alguns indicadores sobre a credibilidade das informações que estão ali disponibilizadas, né? E dos materiais que ali estão. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fazer a pesquisa na internet. Então a gente também... Uma das competências esperadas dos cidadãos do século XXI, conforme o Código da Modernidade, idealizados por Bernardo, Bernardo Toro, é que as pessoas saibam localizar, acessar e usar a informação da melhor forma possível. Então, observa a necessidade de alguns cuidados na elaboração e na produção dos trabalhos acadêmicos. Então muito cuidado na hora de fazer trabalhos, na hora de fazer pesquisas para fazer os trabalhos acadêmicos, né? Para não acontecer de copiar totalmente um trabalho na internet. Tá? Então a gente vai ver agora um tutorial que vai falar da busca na internet. Ok? Até daqui a pouquinho. Olá! Nesse tutorial apresentaremos algumas técnicas de pesquisa na internet. Lembrando que cada usuário pode escolher o mecanismo de busca que melhor, né? Que ele prefere. Temos vários. Por exemplo, o Google, Yahoo, a ferramenta, o mecanismo de busca da Bing. Então, por padrão eu vou utilizar o Google, que eu acredito que seja a maioria das pessoas utilizam. E eu quero pesquisar uma palavra qualquer. Relatório. Quando eu escrevo a palavra relatório e doente, o que vai acontecer? Vai aparecer toda e qualquer informação que tenha aí no início, no meio, no fim, a palavra relatório. Só que eu quero refinar mais essa minha pesquisa. Eu quero relatório acadêmico. Quando eu acrescento relatório acadêmico, o que acontece? Vai aparecer tanto documentos que têm um relatório acadêmico, como também pode aparecer palavras isoladas. Aqui, relatório acadêmico. Relatório acadêmico. Não é isso que eu quero, professor. Eu quero refinar melhor a minha pesquisa. Então, eu quero que apareça exatamente as palavras que contenham relatório acadêmico. O que eu faço? Coloco aspas duplas. Uma vez que eu utilizo aspas duplas, eu estou refinando, delimitando a minha pesquisa. Então, coloquei relatório acadêmico em aspas. Dou enter. Vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer somente as palavras relatório acadêmico. Não vai aparecer nem só relatório, nem só acadêmico. Vai aparecer a união, a junção das duas. Ok? Uma outra ferramenta de busca, uma técnica de busca muito interessante vocês estarem utilizando, é refinar a palavra, por exemplo, vou colocar aqui computador. Eu quero encontrar a palavra computador, mas que ela não esteja agregada à palavra venda. Não quero ter aí sites com anúncio de venda, de informação. Olha só, computador, dou enter. Lembrando que sempre o Google trabalha com anúncio, né? Então, sempre a primeira parte vai ser sobre anúncio. Mas eu estou pesquisando a palavra computador. Coloquei lá. Está vendo que aparece aqui Ricardo Eletro, Magazine Luiza, né? Americanos, não, não é isso que eu quero. Eu quero que apareça computador, mas que não esteja vinculado à palavra venda. Então, eu utilizo aqui o sinal de menos. Computador menos venda. Quando eu faço isso, vai aparecer a palavra computador, mas não vai aparecer aí a indicação de lojas de venda. Então, aqui, ó, computador, computador, computador. Percebam que não tem a indicação de lojas de venda de computadores. Um outro mecanismo é utilizar... Vocês já viram que tem sites que eles já trabalham com ferramenta de busca? Então, no próprio site, você tem aquele busca rápido ou busca eficiente. E, às vezes, quando a gente utiliza aquele site, não aparece. Você coloca, digita uma palavra, mas não condiz com o que foi pesquisada. Aqui no Google, eu vou colocar aqui o nome da professora Anabella. Eu quero pesquisar Anabella somente no site, dois pontos, ifro.edu.br. O que que essa técnica de busca nos diz? Que eu estou procurando, eu quero procurar somente a palavra Anabella dentro do site do Instituto Federal de Rondônia. Então, vamos aqui, ó, apareceu Anabella dentro do site do ifro. Anabella, site do ifro. Então, toda Anabella que esteja vinculada ao site do ifro vai aparecer aqui. Então, ah, eu quero colocar Anabella, buscar no site que tem aí domínio.gov.br. Percebam a diferença. Vai aparecer a palavra Anabella que esteja aí, qualquer, que estejam vinculada a esse domínio.gov.br. Temos também uma eficiente técnica de busca, que é utilizar uma palavra e fazer indicação file type se eu quero um formato, seja PDF, Word ou Doc. Eu vou colocar aqui meio ambiente. Eu quero pesquisar somente a palavra meio ambiente, coloco o file type, dois pontos, PPT. Ou seja, eu quero encontrar PowerPoint, porque a extensão ponto PPT é do PowerPoint que tem a palavra meio ambiente. Então, nós temos aqui, ó, aqui é um PowerPoint com a palavra meio ambiente, aqui outro PowerPoint. Ah, professora, eu quero fazer indicação do meio ambiente para PDF. Meio ambiente, file type, PDF. Vai procurar somente os documentos em PDF que contenham a palavra meio ambiente, ok? Ah, eu quero pesquisar no Word, palavra, file type, dois pontos, documentos do Word, Doc. Então, vai aparecer os arquivos em Word que contenham a palavra meio ambiente. Essas aqui são algumas técnicas de busca na internet, existem muitas outras, e aí vocês podem explorar esse universo. Até a próxima! Ok, então a gente viu aí, né? Essa explicação sobre como fazer a pesquisa na internet. É importante para a gente conhecer como é que funcionam os mecanismos de busca. E agora a gente vai entrar numa atividade que vai contemplar aí o que foi visto na aula de hoje, mas também um conhecimento a mais. Essa atividade vocês podem realizar nesses 30 minutos que nós vamos ter, mas também pode levar depois para casa para resolver, fazer as pesquisas na internet para responder. Depois, quando a gente retornar, a gente vai estar respondendo cada uma dessas questões, ok? Então, até daqui a pouco! Tchau! 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 Muito bem! Fizemos as atividades, né? Tivemos um momento para fazer a atividade, e agora nós vamos responder a cada uma das questões. Antes disso, vamos fazer uma leitura breve aqui das questões. Temos aqui, então, o que foi pedido na questão 1? São exemplos de buscadores globais, ou seja, buscadores que são utilizados no mundo todo. E aqui a gente tem alguns exemplos, algumas alternativas. Essa questão foi a respeito dos mecanismos de busca que a gente tem na internet. Já já a gente responde. Na questão 2, o que foi solicitado? No Google, é possível definir a quantidade de sites listados em cada página por meio da opção. Então, a gente consegue ter aqui uma lista com os possíveis sites que a gente pode acessar na nossa página web através de algum desses itens aqui. Então, já já a gente responde. Na questão 3, o que foi solicitado? O Internet Explorer, que é um navegador, e o Firefox, que também é outro navegador, são exemplos de... Aí a gente vai ter aqui algumas questões, dizendo que ele é navegador, dizendo que ele é serviço de correio eletrônico. Já já a gente explica também. Na questão 4, fala o seguinte. No endereço www.profuncionarios.com.br O conjunto de regras e padrões que permite aos computadores trocar informações pela internet é indicada por... Aí a gente vai marcar também a alternativa que vai dizer justamente qual dessas alternativas propõe as regras e os padrões para comunicação pela troca de informação na rede. Então, já já a gente responde. Questão 5. Aqui a gente tem uma imagem aqui do navegador. Considerando a figura acima, que mostra uma tela do Internet Explorer, responda F para falso e V para verdadeiro, para os itens a seguir. E aí a gente vai também responder colocando verdadeiro ou falso, cada um desses itens. E aí, questão 6, para a gente finalizar. Um funcionário da escola está acessando o site da CEMED por meio do navegador Internet Explorer. Esse funcionário primeiramente atualizou o conteúdo da página. Então, primeiramente ele atualizou... Perceba que ele atualizou o conteúdo da página. Em seguida, ele adicionou aos favoritos. Para realizar essas duas ações que a gente mencionou, ele deve ter clicado respectivamente em quais botões, em quais itens, em quais desses ícones. Então, a gente vai responder. Vamos então à correção das atividades. A primeira questão falou quais são os exemplos de buscadores globais. E aí a gente tinha a alternativa A, B, C, D e E. E a alternativa correta é a alternativa A, que os mecanismos de busca que nós temos hoje em dia é o Google, o Yahoo e o Bing. Aqui, as outras alternativas, aqui, numerou aqui o busca-pé. Não seriam mecanismos de busca, de fato. E esse a catch também não seria. Teríamos aqui também na C, o busca-pé. O alto à vista até seria também. O Orkut, que é uma rede social. Aqui eu tenho o Orkut e o Twitter. Mas, de fato, a gente tem aí o Google, o Yahoo e o Bing. Esses três aí são muito utilizados para fazer busca na internet. A gente viu na aula de hoje que as páginas estão soltas. Então, para a gente buscar determinadas páginas na internet, a gente tem que utilizar esse mecanismo de busca. Algum desses três aí. Questão 2. No Google, é possível definir a quantidade de sites listados em cada página por meio da opção. E a gente tem a opção E, configuração de pesquisa. Então, nesse item, configuração de pesquisa, a gente consegue ter os sites listados de cada página por meio dessa opção. Configurações de pesquisa. Recomendo que vocês, em casa, depois utilizem o Google Chrome para poder vocês terem essa... Utilize esse mecanismo de busca para vocês pesquisarem e ver como é que funciona de fato. Questão 3. O Internet Explorer e o Firefox são exemplos de navegadores de internet. Sendo que o último deles é de código aberto. Então, que é o Firefox. Os dois são navegadores, só que o segundo é de código aberto. O Firefox, ele tem essa característica de ser código aberto porque ele está disponível na internet. Qualquer pessoa pode baixar o Firefox. E se a pessoa entender de programação, ela pode fazer uma melhoria no Firefox. Então, por isso que chama de código aberto. O código está aberto para qualquer pessoa melhorá-lo, fazer melhorias de funcionalidades no Firefox. Diferente do Internet Explorer, que ele é da Microsoft. Ele é código fechado. Se eu tiver o Internet Explorer na minha máquina e tentar melhorá-lo, eu não consigo. Porque ele é de propriedade da Microsoft. Só os programadores, os profissionais da Microsoft que podem fazer essa modificação. Ok? Então, está aí a questão 3. Questão 4. Nesse endereço, a pessoa digitou esse conjunto de regras. Fala aqui, conjunto de regras e padrões. Que permite trocar informações pela internet. A gente viu na aula de hoje que isso é o HTTP. Ele é o protocolo padrão para transferência de informações na internet. Entendem? Anotem aí que o HTTP é o protocolo padrão para transferência de informações na internet. Questão 5. Falou para marcar V para verdadeiro, F para falso. O primeiro item seria F. Anotem aí. Ao se aplicar um clique sobre esse ícone, o botão no site do Google será adicionado a barra de favoritos. Então, essa opção não é verdadeira. O segundo item é V, de verdadeiro. Considerando as seguintes teclas, as siglas BR no final do endereço, indica apenas que o domínio foi registrado no Brasil. Então, esse aqui é verdade, todo site que registrar no Brasil recebe essa sigla. Terceiro item também é V, verdadeiro. Esse botão aqui da casinha, esse ícone, acessa a página principal definida nas propriedades do Internet Explorer. E o último item é V, também de verdadeiro. Os botões, esses dois botões aqui, permitem recuar. O primeiro, recuar. E o segundo, avançar de maneira linear nas páginas que foram abertas no Internet Explorer. Nessa questão, é importante vocês acessarem em casa, verificar como é que funciona o Internet Explorer, o Google Chrome, o Firefox, para poder estar tendo... A prática é que leva a gente a conhecer realmente como é que funcionam esses itens. E aí, a questão 6, nossa última questão, falava que o funcionário da escola está acessando uma determinada página na internet, através do navegador Internet Explorer. E esse funcionário, primeiramente, atualizou o conteúdo da página. Em seguida, ele adicionou aos favoritos. Então, atualizar e adicionar aos favoritos, está aqui na questão de a letra B. Então, para atualizar e depois adicionar aos favoritos, a gente utiliza esses dois ícones aí, era o que estava previsto, o que estava previsto aí nas atividades. Aqui a gente tem algumas atividades propostas para o módulo, que aí vocês podem acessar de casa, a gente recomenda que vocês acessem em casa. Tanto a videoaula, como também o caderno da disciplina, para fazer uma leitura, acessar o computador e praticar. É só praticando que a gente consegue aprender a informática. A gente agradece aí a presença dos tutores, a Kelly, a Luciane, Laucione, Maria Luzia e Valéria, que participaram aí da nossa aula de hoje, contribuindo, dando uma resposta para a gente. Então, a gente agradece a participação de vocês e aí a gente pede que acesse o ambiente virtual AVA para estar tendo acesso a todos os instrumentais que foram construídos nessas aulas. A aula que vem a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu, dos principais aspectos e a gente vai realizar a prova de avaliação dessa nossa disciplina de informática básica. Ok? Então, até a próxima aula. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!